A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Nunca vi um homem preguiçoso. Já vi um homem que nunca corria enquanto eu o observava. E já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e o jantar e ficava em casa em dia de chuva. Mas ele não era preguiçoso. Antes que você me chame de louca, pense. Ele era preguiçoso ou apenas fazia coisas que rotulamos de preguiçosas. Nunca vi uma criança burra. Já vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia. Ou as fazia de um jeito que eu não planejara. Já vi criança que não conhecia as mesmas coisas que eu. Mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pense. Era uma criança burra ou apenas sabia coisas diferentes das que você sabia? Procurei quanto pude, mas nunca vi um cozinheiro. Já vi alguém que combinava ingredientes que depois comíamos. Uma pessoa que acendia o fogo e cuidava do fogão que cozinhava a carne. Já vi todas essas coisas, mas não vi cozinheiro. Diga-me o que você vê. Você está vendo um cozinheiro ou alguém fazendo coisas que chamamos de cozinhar? O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo. O que alguns de nós chamamos de burro, para outros é apenas um saber diferente. Então cheguei à conclusão de que evitaremos toda a confusão se não misturarmos o que podemos ver com o que é nossa opinião. E por isso mesmo, também quero dizer que sei que esta é apenas minha opinião. Amigo ouvinte, este poema é na verdade a letra de uma música escrita por Ruth Bebermayer e aparece nas páginas de uma obra que já foi aqui apresentada por uma colega psicóloga que nos apresentou o livro Comunicação Não Violenta Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. O livro foi escrito por Marshall Rosenberg um psicólogo norte-americano que vem se destacando há alguns anos na área da comunicação não violenta, a CNV. E no programa de hoje, nós vamos destacar um capítulo que é o de número 3 que faz um estudo sobre a diferença entre observar e avaliar. Na verdade, o estudo é a capacidade de observar sem avaliar. E a letra da música deixa isso muito claro porque a autora ilustra a diferença entre avaliar e observar. É, na verdade, um contraste entre uma linguagem estática parada e uma linguagem dinâmica, como diz o autor da obra. E mais adiante, ele vai citar um grande filósofo indiano muito conhecido, Krishnamurti, que certa feita teria dito que observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. E eu diria que, na verdade, estamos diante de um desafio muito sério e muito importante. Desenvolver a capacidade de observar sem emitir um julgamento talvez seja uma das tarefas mais difíceis para nós, humanos, porque animais, até onde conseguimos entender os processos de inteligência nos animais superiores, o animal não faz isso. O animal está conectado com o que acontece no momento em que acontece o ser humano que desenvolveu capacidades diferenciadas por conta do processo evolutivo. Ele conquistou a habilidade de filosofar a capacidade de refletir sobre o que acontece e, mais ainda, tentar prever o futuro. É como disse, certa feita, um escritor americano, Emerson, o homem se coloca na ponta dos pés para tentar prever o amanhã. E isso traz uma série de consequências. Uma delas, no terreno clínico, são os famosos quadros de ansiedade. Mas o Marshall vai nos convidar a uma reflexão muito importante ao longo do livro que trata, como já dissemos, da comunicação não-violenta e, nesse item particular, um dos pilares dessa metodologia. A comunicação não-violenta resume, segundo Marshall, quatro passos importantes. Relatar os fatos, dizer como me sinto diante desses fatos, explicitar a necessidade pessoal que está por trás dessa emoção e fazer um pedido. No programa de hoje, nós vamos falar apenas do primeiro item, que é o início de tudo e, certamente, o passo mais difícil. Porque, no fundo, nós estamos treinados para não falarmos, de certo modo, viciados em observar emitindo julgamentos, juízos de valor. Nós vamos começar dando pequenos exemplos para que essa diferenciação fique muito clara. Porque, como dissemos, não é tão simples isso. Normalmente, nós, quando nos deparamos com algumas situações, observamos, usando os nossos recursos, os nossos sentidos, a visão, a audição, o tato, e, em seguida, a nossa mente começa o processo da avaliação e emite um julgamento. Vamos dar um exemplo disso. Você está sentado na sua sala e observa que, ali na frente, na estante, por exemplo, tem um objeto que não estava ali ontem. Você observou aquele objeto. Então, você olha para esse objeto, percebe que se trata, por exemplo, de um vaso, de um enfeite, de um bibelô, e, logo em seguida, a sua mente vai emitir um julgamento. Quem fez isso? Deve ter sido o fulano, a fulana. Só pode ter sido ele. Mas, ele comprou ontem. Onde foi que ele comprou? Quanto terá custado isso? Então, a mente começa a criar teorias, questionamentos. Quando eu falo teoria, é isso mesmo, porque a mente é uma grande fábrica de teorias e de hipóteses. É claro que isso tem aspectos positivos associados, mas, quando a gente se especializa em fazer isso o dia inteiro, nós ficamos cansados. É como os especialistas hoje têm falado. Eu me refiro a inúmeros estudiosos na área da psicologia clínica e que têm dialogado com as práticas da meditação da atenção plena ou mindfulness. Isso leva o indivíduo a funcionar ordinariamente no piloto automático. E isso vai criando um padrão de vida um tanto superficial, onde o indivíduo aprende a reagir. No fundo, ele vive reagindo e agindo muito pouco. Esse é um exemplo bom e muito comum. você observa uma situação, pode ser um objeto, esse é o exemplo mais simples, como pode ser um cenário mais complexo, por exemplo, duas pessoas conversando. Você olha para aquilo e vai emitir um julgamento. Não são apenas duas pessoas conversando, ou elas estão falando a meu respeito, ou estão falando de alguém. Ah, um parece irritado, o outro parece que está sofrendo nessa discussão. Na verdade, é uma discussão. mas quem será que tem razão? Só pode ser uma briga. Não, mas talvez sejam só dois amigos conversando. A mente começa a criar teorias com base em algumas hipóteses. E a gente começa a criar todo um cenário, toda uma história a partir disso. Então, o Marshall vai explicar que o primeiro passo para nós construirmos um padrão de relacionamento mais saudável, quer dizer, mais compassivo entre nós humanos, é nós treinarmos a capacidade de observar sem julgar. Bem, enquanto nós estamos interagindo com objetos ou com situações menos desafiadoras, como o exemplo desse diálogo, digamos assim, tudo bem. Mas quando nós começamos a aplicar esse modus operandi, esse modo de funcionar no campo das relações humanas, num nível mais próximo, num nível de maior intimidade, as coisas podem ficar complicadas. Por exemplo, o relacionamento entre pais e filhos, entre parceiros afetivos, entre amigos, entre alunos e professores, entre colegas de trabalho, entre membros de um grupo religioso, uma instituição espírita, uma igreja católica, evangélica, um templo budista. Porque, na verdade, onde estão presentes, dois humanos temos problemas potenciais. E todos os problemas começam, via de regra, com desafios na área da comunicação. A comunicação humana é desafiadora, é difícil, porque eu penso que aquilo que eu dito é compreendido exatamente como eu estou dizendo da parte do meu interlocutor. E não é assim, porque, na verdade, a mente funciona através de representações. Estamos agora falando um pouco no campo da psicologia cognitiva, quer dizer, a área da psicologia que estuda os processos da mente, os processos cognitivos, que são todos aqueles processos envolvidos na construção do conhecimento. Então, o que eu digo, o que um professor fala, por exemplo, não é exatamente aquilo que o aluno vai interpretar. Conhecer é uma construção no processo da mente. Então, aquilo que eu falo chega à mente do outro, do meu interlocutor, do meu ouvinte, como um conjunto de informações que ele processa através dos sentidos, colocando a mente em funcionamento. Ele vai acionar todos os seus processos cognitivos e construir um conhecimento que é dele. Não corresponde necessariamente ao que eu estou dizendo. por isso, dialogar é muito difícil. E o Marshall destaca a importância de nós olharmos para esse primeiro grande desafio, observar sem julgar. Agora, tornando a questão um pouco mais complexa, se você dialoga com um amigo seu e diz assim, você nunca me entende? Você é muito agressivo? Pronto, começa o problema. Porque eu não estou relatando um fato. Observar é relatar um fato. Você está falando um pouco mais alto comigo. Isso é um fato. Agora, dizer que você está irritado e não sabe conversar porque você é um ignorante, isso é um julgamento. E todo julgamento vai acionar no outro o padrão reativo que é dele. Ninguém gosta, ninguém fica confortável com crítica e julgamento. nós podemos até nessas situações, dentro do nosso processo de autoconhecimento, dentro de uma de um esquema pessoal de transformação íntima, de reforma íntima, digamos assim, e racionalmente podemos então entender que o outro falou aquilo para o meu bem. Ele está apontando uma falha minha, um padrão inadequado que teve um impacto negativo sobre o grupo, sobre as pessoas. entendo racionalmente. Mas dizer que a gente fica confortável com isso, eu tenho minhas dúvidas. Marshall nos dá um caminho importante, algumas chaves interessantes para nós construirmos uma fala com mais compreensão, com mais acolhimento e menos crítica e menos julgamento. A base de toda uma comunicação compassiva está exatamente nessa capacidade de observar as coisas como elas são sem julgarmos. É muito difícil, sem dúvida, mas a gente precisa treinar. O autor coloca exemplos muito práticos disso. Tem uma tabela aqui, inclusive, onde ele explica detalhadamente várias situações do dia a dia onde nós avaliamos, julgamos, criticamos e não relatamos fatos. Isso deixa o outro irritado ou humilhado ou constrangido porque é, na verdade, esse tipo de comunicação uma certa exposição da fragilidade, da vulnerabilidade do outro. Dizer, por exemplo, como está aqui no livro, ontem João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. O amigo ouvinte pode pensar um pouco sobre isso. Isso é uma observação ou é um julgamento? João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Alguém pode dizer assim, é claro que é uma observação porque eu olhei para o João, ele estava claramente com uma expressão de raiva e não tinha nenhum motivo porque eu não fiz nada para ele estar com essa raiva toda de mim. Vamos lá, é uma observação ou é um julgamento? Fica muito claro com base nos estudos da comunicação não violenta que se trata aqui de um julgamento. Que elementos eu tenho para dizer que ele não tem nenhum motivo que o João não tem absolutamente nenhum motivo para estar com raiva de mim. Eu não estou dentro da mente dele, eu não estou dentro do coração dele. Sim, mas eu sei o que eu faço. Eu não fiz nada para que ele estivesse com essa raiva toda. Eu sou um bom amigo, eu sou parceiro. Além disso, eu jamais faria alguma coisa que pudesse magoar, trair, ofender o meu grande amigo João. Sim, eu só posso falar sobre mim. Eu posso dizer que me sinto em relação a João um grande amigo, tenho um grande carinho por ele, um grande respeito, uma grande admiração. Tudo isso eu posso falar porque isso é meu, isso pertence à minha experiência pessoal. Agora, dizer que João estava com raiva de mim, sem nenhum motivo, eu não tenho elementos para dizer isso. Essa é a base de uma comunicação violenta, segundo o Marshall, porque ela não segue os critérios de uma comunicação não violenta, não é compassiva. O que eu estou fazendo? Eu olho para o João e vejo que ele está com raiva. Agora, daí é dizer que ele não tem motivo nenhum para me olhar desse jeito e para ter esses gestos de agressividade comigo, eu não posso dizer isso. Então, quando eu digo que João está com raiva de mim sem nenhum motivo, essa partezinha da frase, sem nenhum motivo, é um julgamento e nunca é justo porque ele tem que ter algum motivo. Pode não ser um motivo adequado, correto, justo, o que for, mas isso é dele. E se eu imito um julgamento, eu estou praticando uma comunicação não compassiva. e o Marshall vai mais fundo porque ele diz que também é uma avaliação dizer que João está com raiva. No fundo, como ele completa aqui muito bem, eu posso dizer que João, na verdade, eu posso pensar que João está magoado, está triste, ressentido e não exatamente com raiva. Ainda que raiva, como dissemos, seja muito fácil de perceber, mas eu não posso garantir que aquilo seja raiva. só quem experimenta. O que eu posso fazer então? Bom, com base nas regras de uma convivência mais compassiva e mais pacífica, o que eu posso fazer? João, eu vejo que você está falando num tom mais alto do que de costume. Você quer conversar e me dizer se está acontecendo alguma coisa? Não é tão simples isso, sem dúvida, mas aqui eu estou, na verdade, relatando um fato. falar mais alto do que a forma habitual é fato, não é julgamento. Agora, se eu digo, você está com uma expressão de raiva, você está olhando para mim com uma cara muito feia, não estou entendendo, eu estou julgando. Ele pode dizer exatamente o contrário do que eu estou dizendo, mas é muito difícil a gente perceber isso, porque normalmente eu vejo a raiva do outro em relação a mim ou aquilo que supostamente é uma raiva e já crio com base em hipóteses que eu crio na minha mente de forma muito rápida, aceleradamente, eu já crio uma teoria. É claro, ele está com raiva, mas não tem motivo nenhum, porque ele pode estar interpretando mal aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, mas também não cabe, afinal de contas, e aí a mente começa a funcionar no piloto automático e aí começamos a jogar ping-pong para usar uma analogia brilhante do grande Rubem Alves. Ele fala que quando duas pessoas jogam ping-pong, isso é muito complicado, porque qual é a proposta do ping-pong? Jogar a bola para o campo do adversário de tal modo que ele não consiga pegá-la com a sua raquete. Então, eu serei o vencedor, o outro será o perdedor. As grandes discussões entre casais, duplas, pares, grupos, partem do princípio do ping-pong. Alguém tem que vencer. E quem é que não quer vencer numa discussão? Porque todos se acham com a razão, todos se acham corretos no seu ponto de vista. O maior desafio, diz Rubem Alves, é praticar frescobol ou peteca. Qual é a proposta do frescobol na praia? Quando você lança a bola com a sua raquete e ela vai meio torta, digamos assim, você quase pede desculpas e diz numa expressão jovial, foi mal. Ô amigo, mandei mal. Perdão. Porque quando a bola cai, os dois sofrem, os dois perdem. Então, é como a peteca. Não pode deixar a peteca cair, porque quando ela cai, os dois perdem, os dois sofrem. Então, as discussões, as brigas, são regidas pelo princípio do ping-pong e não pelas regras mais compassivas e mais cooperativas do frescobol ou da peteca. Eu, às vezes, comento com amigos, com clientes, uma coisa que me parece importante e comento aqui agora com os nossos queridos ouvintes. Essa é a história da brincadeira, mas eu só estava brincando. Quem é que define o que é uma brincadeira? Quem faz ou quem a recebe? Eu quero crer que a brincadeira, quem a define é quem a recebe. Como assim? Brincadeira é aquilo que provoca no outro contentamento. Humor, bom humor, satisfação, gargalhadas. Se eu digo alguma coisa alegando que é uma brincadeira e o outro fica feliz, alegre, descontraído, dá um sorriso largo, então, provavelmente, isso é uma brincadeira. Agora, se eu faço uma brincadeira e que, na verdade, deixa o outro irritado, envergonhado, ridicularizado, constrangido, isso não é brincadeira. Por quê? É o outro, é o meu interlocutor, ele é que vai definir, isso não é uma brincadeira. Então, uma comunicação não violenta parte desse ponto. E isso me parece uma coisa séria, pode até não parecer, mas é. Porque uma suposta brincadeira que constrange, portanto, não é uma brincadeira, ela está baseada sempre num julgamento. Todos os apelidos, todas as piadinhas são julgamentos e que expressam, não raras vezes, preconceitos terríveis, pré-julgamentos. Logo, é um julgamento. Então, é bom que a gente tenha um certo cuidado com tudo aquilo que nós estamos dizendo para o outro, acreditando que se trata de uma brincadeira, porque o outro se afasta, o outro reage, aí você convida de novo para uma outra festa, para um outro evento, ele nunca mais aparece. O que será isso? Ah, é porque ele tem um jeito muito difícil de lidar, é porque ele é muito irritadiço. Será que é isso mesmo? Ou é a forma, nem sempre adequada, mas é a forma possível que ele encontrou de dizer que isso para ele não é uma brincadeira? Então, esse livro nos ensina a pensar, nos convida a refletir sobre a construção de uma comunicação de fato baseada na compaixão, na empatia, quando eu observo sem julgar. Como é difícil isso, amigo ouvinte? Agora, como dissemos há pouco, nós precisamos treinar. E, curiosamente, eu comecei a me dar conta desse processo de observação sem julgamento no campo da psicologia mesmo. As religiões sempre falam disso, sempre falaram disso. o Espiritismo fala, o Cristianismo fala. Eu penso que todas as religiões, de algum modo, conseguem exaltar o valor moral do não julgamento. Jesus foi muito claro em relação a isso. Não julgue-se para não ser desjulgado. O que levou o mestre a dizer isso? Porque ele sabe que isso não é uma atitude respeitosa. Julgar nunca é respeitoso. É sempre uma invasão de um espaço que não nos pertence por definição, porque o outro é o outro. O outro não é uma extensão do meu desejo, do meu corpo, da minha cognição. O outro é o outro. E por esta razão, o conceito mais importante que deve estar presente entre todos nós é o do respeito. A compaixão nasce do respeito, o respeito pelo outro. Por essa razão, a psicologia hoje também tem se voltado para esse tema, para construirmos uma sociedade mais saudável, menos problemática, nós vamos precisar treinar muito isso, observar, sem julgar, com aceitação. E aceitar não é apreciar, não é aprovar. É só encerrar a guerra do julgamento dentro de cada um de nós. Nós vamos voltar a falar desse tema com Marshall e com outras referências para aprofundarmos um pouco mais essa questão. Porque nós podemos fazer julgamentos em todos os sentidos. Julgar o outro e julgar também a nós mesmos. Por essa razão, o tema tem a sua importância, tem o seu valor para a construção, inclusive, de uma vida pessoal mais saudável. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos desejando a você que nos ouve um excelente dia. Segue o nosso WhatsApp para um eventual contato. 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes online da pérdida. . . . . . . . Amém.